Como toda quinta-feira, hoje tem live, gente, às 8 horas da noite, só que hoje a gente não tem nenhum convidado. Hoje sou só eu falando. E é pra você que teve um AVC. Então, qualquer dúvida que você tenha em relação à reabilitação do AVC, em relação ao que você tá sentindo, se é normal, se não é, a gente vê aí várias perguntas no grupo de pessoas que trabalham de ter um AVC, ou que já tiveram há muito tempo, que ainda não tem ainda informação a respeito de algumas coisas, vai lá que eu vou falar sobre AVC. Lá no meu perfil do Instagram, Lud Tony Fiso. Encontro vocês às 8 horas da noite. Um grande abraço!